Agora é a gente Vamos amor, vamos fugir da madeira do bala Vamos pra onde está fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Bora viver Você e eu, agora eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive nada E nada pode ser melhor do que a gente junto Diz aí Gostou Minha ideia é se uma história de amor e um assunto Gostou E dois amantes namorando na beira da praia E nada pode ser melhor pra gente se amar Pé na areia, caipirinha, água de coco, cervejinha Pé na areia, água de coco, cervejinha Pé na areia, água de coco, cervejinha, mar Pé na areia, água de coco, cervejinha, água de coco, cervejinha, mar Pé na areia, água de coco, cervejinha, pé na areia E nada pode ser melhor pra gente se amar Pé na areia, caipirinha, água de coco, cervejinha, pé na areia E nada pode ser melhor pra gente se amar Pé na areia, caipirinha, pé na areia, pé na areia, água de coco, cervejinha, 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 pé na areia, água de A beira do mar